Olá pessoas lindas do nosso coração, eu sou o Marcelo, e estamos de volta gente com a Hat in Time no canal, dessa vez com o jogo base galera, se você acompanhou nossas gameplays das DLCs que a gente fez início do ano, já tem alguns meses, a gente falou que a intenção era rebutar a série, era regravar tudo de novo, dessa vez é o Senable Kid, o Marcelo Hat Kid, e a gente ia meio que fazer o 100% do jogo agora focando nas Rifts, nos desafios extras, e nas fases extras que a gente não fez, estamos muito animados para o recomeço dessa série, eu espero que vocês também, se vocês já puderem deixar o like nesse vídeo vai ajudar bastante, vai ajudar na avaliação, vamos lá, novo jogo meu queridíssimo, sim, com a Garota do Laço, porque você é a Bow Kid, e o Marcelo é a Hat Kid, ai meu Deus, que saudade que eu tava desse jogo, ah gente, e nós vamos usar mods também, só que eles vão ser apenas mods visuais, pra alterar as roupinhas da Hat Kid e da Bow Kid, nada que vai alterar a gameplay, ou que vai dar acesso a chapéus que a gente ainda não liberou, isso, exatamente, ai que bonitinho, muito fofa, a gente tinha visto na primeira versão da nossa série, que é bem antiga, acho que é de 2019 a nossa série, é, de graça, nossa, fazia 3 anos que a gente gravou a Hat in Time, eu era o cameraman ainda, era o cameraman velho, era a Hat Kid que a gente tava vendo, dessa vez, é a nossa queridíssima Bow Kid, que deu de cara no chão, coitada, tadinha, ela é muito linda, ela é, esse jogo é lindo, a Hat Kid é linda, você é lindo, ah você também é meu amor, gente, parece você acordando amor, se acordando hoje você tava exatamente com essa cara, exatamente, então vamos começar nossos trabalhos, Então, pera, 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 calma aí, meu controle aqui, ai agora a gente faz isso aqui, ó, cooperativo, tá controlando? Oi, Hat Kid, bom dia, galera, a gente decidiu colocar a câmera mais ampliada, e também vocês tão vendo umas bordas diferentes na gameplay, porque a gente tá gravando o jogo com o meu monitor wide, tá, pra gente ter mais espaço, eu e Marcelo, pra enxergar na tela dividida, então eu tenho um espaço um pouquinho maior na minha tela, o Marcelo na dele, mas se ficar ruim, vocês falam aqui pra gente nos comentários que a gente altera, ok? Mas aí a gente mudou um pouco o ângulo da câmera, e também a gente tá gravando no modo wide só, pra gente conseguir ter mais visão com essas nossas personagens e não ficar tão chacota nas plataformas, né, mozinho? Não, com certeza. Vamos explorar nosso quarto lindo, perfeito? Eu já explorei aqui, ó, a piscina de travesseiros. Que lindo, e essa cadeira? Que que é isso aqui? Um lindo arco-íris, ah, o gatinho do metrô Nyakuza, ó, o gatinho carregando o metrô, que bonitinho. Que que é isso aqui? Ó, você encontrou uma bolinha? Uma bola de diamante. Isso aqui, um closet? Você só usa uma roupa, então tem bastante espaço para esqueletos, com a legenda saindo, né? Esse jogo, ele tá legendado pra português, tá, galera? Então, vamos ter ele inteiramente legendado aí em português, brasileiro, pra vocês acompanharem, tá? Vai ter momentos que a gente não vai ter, não vai ler a legenda, então, pelo menos vocês vão ter elas no vídeo. Exatamente. Pode dar sequência? Pode, pode, vambora, vambora. Tá fazendo só, ó, peraí, rapidão, peraí, uma coisa muito importante que eu não consegui achar. Cadê a nossa bola, amor? A gente não tinha uma bola. Aí? Tinha, cê lembra que tinha uma bola aqui no quarto? Tinha, no quarto? Tinha, tinha, tinha uma bola. Cadê a bola, gente? A bola desapareceu. Eu mal lembro que eu jantei ontem. Não vou lembrar de bola. Tinha uma bola. Ixi, gente, ela sumiu. Uai. Aí eu olhei atrás. Bow down. Bow down. Ah, tem uma coisa também, gente, como nós temos outros saves nesse jogo, os adesivos que a gente colocou na nave, eles ficaram, tá? Esse aqui é um save novo, mas ele pega os stickers dos outros que eu tenho no computador, então vocês vão ignorar esses adesivos aqui grudados. Nós, tem vários, ó. Tem, eu grudei. Nossa, a gente falou até a nave de adesivo. Tinha uma outra coisa que eu queria falar também, eu esqueci, amor. Ai, que bonitinho! Fuel! Gente, lhe falta fuel, Red Kid. Lhe falta fuel. Tá quase brincado, Red Kid. É, muito bonitinha. Gente, o que eu ia falar? Eu esqueci. Ah, tá, o closet me lembra a Mônica. Que ela abre, a Mônica abre o armário dela, só tem um tanto de vestido vermelho. Vestidinhos. Encontre, use chapéu para alcançar o seu objetivo, no caso, é o laço, né? Oh, meu Deus, o que está acontecendo, Red Kid? Tem alguém batendo na nossa nave? Tem um toque-toque. Tem um impostor nessa nave? Não. Among Us? O mais legal é que eu chego, mas você tem que eu parar com a gente. O que seria isso? Barco voador? Todos os barcos precisam pagar taxa na Mafia Town. Até no espaço. Mafia entra para recolher. É, o otário vai abrir a porta da nave, né, gente? Coitado. Coitado, gente. Acabou o Kid, o risco de... É igual abrir a janela do avião. É, exatamente. Já acabou. E também uma observação especial, tá, gente? O Marcelo ainda está meio gripado, tadinho. Então vocês vão... É, ignorar eventuais torcidas e... Fungada de todo o possível. Oh, meu Deus. Olha, a Chacó está aparecendo. Já era. Não, Ball Kid! As cutscenes desse jogo são incríveis, véi. É, Ball Kid. Agora, lhe falta fuel mesmo, viu? Total, ela tem que recuperar o fuel aí, Ball Kid. É o máximo, cara. Gente, o humor desse jogo é fenomenal. Ela voando putaça, tipo, ah, que droga. Capítulo 1. Bem-vinda cidade mafiosa. Cidade mafiosa, meu Deus. Feature em mim com a Ball Kid. Linda, maravilhosa. Gente, eu amo muito esse jogo, cara. Nossa, eu estava muito ansioso para a gente voltar, para a gente rebutar a série, para a gente fazer mais gameplays dele aqui no canal. Ah, eu também estava ansioso, gente. Não vi a hora de conseguir ver as cores desse jogo. É verdade, é verdade. Tadinho. O Marcelo jogou ele todo com óculos escuro, né? Olha ali em cima da torre. Ah, moleque de bigode. Tia, menerinha. La menerinha de bigode. Ai, que saudade. Que saudade. Maravilhoso. Todo cagado, hein, máfia. Todo cagado. Qual é a etiquete? Qual é a etiquete? O que a gente faz aqui? Eu te dou uma... Ah, é porque a gente ainda não tem a sombrinha, né? Ah, é verdade. Então a gente ataca com os nossos punhos. A menininha de bigode dando um chablau nos... Lembra a primeira vez que a gente jogou isso e ficou assim e a gente não sabia o que era? Com câmera lenta, né? Aham. Aquelas burras que não tinham focado na menininha de bigode, né? Aham. Menininha de bigode, volta aqui. Sua troncha. Volta... Oi. Menininha de bigode. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Apareceu um botão aqui para os bichos. Dá para ouvir a conversa deles? Companheiro Mafia assistiu TV ontem à noite. O curso de cientista disse que pessoas pequenas podem dar pulo duplo no ar. Isso é como se fosse um tutorial, gente. Ah. Eu vi isso. Eu vi. Isso deixa Mafia desconfortável com o corpo. Precisamos exercitar, tadinho. A gente é pequenininho, a gente consegue dar pulo duplo. Coisa que a Mafia não consegue. Ah, pulo duplo. Enquanto isso, enquanto a gente não consegue a nossa sombrinha, elas atacam com os punhos de crianças, de garotinhas delas. Só que elas não conseguem, né, gente? Olha lá. Olha, peguei o primeiro chapéuzinho. Boa! Passou. Primeiro chapéu não, né? Primeiro é lá. Lembra a fabricada dos nossos chapéus? Oh, deixa eu só ver uma coisa, gente. Rapidinho. Se eu dar pause... Ah, tá. Vocês estão vendo a cor aqui, gente? Só que se a gente equipar isso agora... Posse, quer ver? Ah lá. Se a gente equipar isso aqui agora, possivelmente vai dar poder que a gente não tem ainda. Então, por enquanto, nós vamos usar os mods. Esses mods aqui, eles dão poder pra gente e a gente não vai usar eles por enquanto. Isso. A gente só vai usar eles a partir do momento que a gente liberar o chapéu, aí a gente pode usar os mods. Questão de honra. A menininha de bigode tá ali, tranquilinha, pulando, uns pintinhos voando, tudo tranquilinho. Você quer dar uma explorada na cidade antes da gente encontrar? É, tá explorando. Maraninha. Com a maraninha. Se você não é familiarizado com a Hat in Time, gente, é um jogo de plataforma super fofo e que cada chapéu que elas usam dá um poder especial pra elas. Esse chapéu que a gente tá usando, tanto o laço da menininha, da Bowkid, quanto o chapéu da Hat Kid, você não consegue fazer isso agora. É, não. A gente precisa do guarda-chuva pra bater na máfia. Nossos punhos, infelizmente, são de crianças. A gente não consegue bater muito forte. Não dá. Se a gente usar, que é o LT, esse chapéu mostra o nosso objetivo, que vai focar na menininha de bigode. Eu tô brincando de bate-balma. Ah, brinca aí. Isso. Eu esqueci que ele fazia isso. Brinca. Você vai ver, meu filho, sabe? Você vai ver quando eu pegar a minha sombrinha, meu guarda-chuva. Nossa, que maldito. E isso aqui? E esse aqui, ó. Vista azul é o melhor pra você. Ah, que lindo. Azul é a cor mais quente. Com certeza. Vida de máfia, trabalho duro. Pessoas não apreciar dedicação ao trabalho. Esse rio correndo ao contrário aqui. Meu Deus, o que é isso, velho? O que é... Eu pulei na cabeça da manáfia igual ao Mario, gente, sem querer. Ah, eu posso... Na verdade, dá pra... Ah, dá pra matar ele sim. Mergulhando na cabeça deles. Ah, tá. Tipo, não batendo, mas mergulhando na cabeça deles, dá. Será que eu posso bater nesse safado, então? Deixa eu ver. Eu podia ter feito isso lá embaixo, então. Mas tem alguns que não dá pra bater, ó. Ele faz barulhinho de patinho. Não dá pra bater. Mas dá pra bater nos pentinhos. É, dá pra bater se você, tipo, pular e apertar X. Entendi. Você dá, tipo, uma voadora neles. Ai, que bonitinho. O grafite da menininha de bigode. Menininha de bigode. Vai lá. Coletar mais umas amagranas, amor. Boa. E esse alien esquisito aqui, gente, o alien bugado. Olá, jovem. Sou de uma terra distante. Já vi todos os cantos da terra e agora vendo pequenos pedaços das minhas descobertas, que são, tipo, itens, né? É, itens. Que a gente pode equipar. É. Você pode me chamar de vendedor de insígnias, mas eu vou lhe chamar de até bugado. É. Pois vendo e troco insígnias. Ele fica todo fabricando, gente. Todo grinders. Posso lhe fornecer habilidades poderosas e aprimoramentos para seu chapéu? Se você tiver dinheiro, claro. Capitalismo, né, gente? Tudo aqui é envolvendo dinheiro. Pecinhas. Exatamente. Ou, a insígnia que tem a mocinha voando, gente, é, tipo, uma insígnia que não presta. É como se fosse, tipo, uma insígnia meme. Essa aqui é a insígnia flutuante. Ela é o quê? Eu não lembro. É, a de resmungo. É. Todos os personagens, eles falam bica, que é o palavrão do jogo. FICA! Ah, uau. Tampes seus ouvidos, agora você só pode ouvir vários sesmungos. Não, isso é insígnia meme, a gente não vai comprar. Tem o guarda-chuva, que a gente não tem dinheiro. E tem o insígnia imã de itens. Você quer comprar ele? Ele custa 50. Você acha que a gente já compra? Ele faz o quê? Eu não lembro. Atrai os negócios. Tipo, atrai as bolinhas. Ah, então é bom. É bom, né? É bom. Toma uma grana aí pra você, senhora. Essas bolinhas, gente, que é a moeda do jogo, me lembra muito LittleBigPlanet. Porque no LittleBigPlanet você coleta bolinhas. Ah, é verdade, as bolhas, né? Não é? Agora, eu só vou apertar pausa aqui, amor. Ah, a gente, inclusive, já pode costurar o nosso primeiro chapéu. Ah, o chapéu de corrida. O chapéu de corrida, que é uma puta referência a Mario, gente. O Mario 64, ele pegava um chapéuzinho que era de asinha. Esse aqui é uma referência ao Mario 64. Só que no Mario 64, ao invés dele correr mais rápido, ele voava, ele conseguia voar. Ah, e aqui? Não, isso aqui não é nada. A Insignia já tá equipado. Vê se no céu tá equipado também, amor. É só dar pausa no jogo. O pausa é aqui. Isso. Ah, não, não. Equipe a sua Insignia. Isso. Muito bom. Ai, eu não posso bater no negócio, eu esqueci. Ai, pera. Não pode apertar esse botão, mas quando você aperta ele, olha como é que eu fico. Gente, eu tô burro, a gente pode trocar aqui, ó. Sim. Gente, eu tô reaprendendo o jogo. Eu esqueci muita coisa. É em muitos meses que a gente não joga a Hating Time, gente. Muitos meses. O coraçãozinho voou. Ei, você! Aí embaixo! Não pense que não vi você me perseguindo? Nós, crianças, deveríamos andar juntas, não perseguir umas outras. Quer dizer, a cidade mafiosa pode ser um lugar bem perigoso. Então, o que você acha? Quer se juntar à minha pequena rebelião? Comunismo! Ah, a propósito, você tem alguma coisa a ver com o lixo que caiu do céu? É? Caramba, parece que você tem muita limpeza pra fazer, né? Vou te contar. Vem aqui e eu posso te mostrar onde um dos seus lixos caiu. Então, bora. Lixos. O FUEL! 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 Que linda redoma dourada. A gente tem que ir junto, não é? É... Ou não necessariamente. Tem que ir na plataforma André. Pode ir, pode ir, pode ir. Ah, viu? Eu vou te dar um beijinho. Ah, fofa. Vai seguindo ela, que eu vou fazendo umas coisas. Cadê ela? Oi. Enquanto isso, eu vou pegar um novelo dela. Chapéu de infusão lá. Ei, acho que uma das suas peças lixosas caiu, quebrou aquela fonte no mercado. Ficou toda destroçada. Ficou toda cagada. Quando for lá, só tente não fazer contato visual com os mafiosos. Você vai ficar bem. Boa sorte, camarada rebelde. Vixia! Vou pegar outro novelo de lã. Ok, só agachar. Tente não fazer contato com os camaradas da mafio. Eu vou fazer contato. Oi, colega! Ela falou contato visual, mas e contato braçal e contato pernal? Contato murral? Ela não especificou. Ela não falou nada. Ei! Isso é meu. Me dá? E o que ele está usando? Beijo, cozinheiro. Kiss the cocky. Ui, que delícia. É a Rafa escrevendo coques ao invés de cookies. Já? Nossa, gente, que difícil. Eu nem cheguei perto. Ah, é a primeira estrela, né, gente? Que primeira estrela? É a primeira estrela, né, querido? É a primeira punheta. Pode pegar? Não, punheta. Ah, eu criei, eu criei, ó. Ah, isso é muito difícil. Esse jogo é dito, meu Deus. Muito fofo. Perfeito. Uma figurinha rara apareceu em Cidade Mafiosa. Encontre. Essas figurinhas raras, eu nem sei que elas são, né? Quais brilhantes, não? Quais brilhantes? Aquelas que ficam te passando... Ah, tipo as figurinhas, figurinhas mesmo, né? Tipo o sticker. Isso. Eu acho. Eu também não sei, gente. Tu. Nossa, coitada, a nave delas tá cagada, né? Tem nem luz, minha filha. Faltam voel, tô falando. Fazer um boop. Boop. A energia do salão principal foi restaurada? O capítulo Cidade Mafiosa já está disponível. Muito bom. Elas comemorando aqui, bonitinho. Ah, esse jogo é lindo, esse jogo é perfeito. Vamos voltar para Cidade Mafiosa. Magnífico. Ah, tá. O quê? Eu pedi que o telescópio tava ali, não sei o que eu tava indo. Bem-vindo a Cidade Mafiosa. Primeiro capítulo concluído. Batalha de Barris já está disponível. Se a gente quiser ir no direfão, pois é. Esse jogo você não precisa jogar tudo pra zerar ele, gente. Mas nosso objetivo é jogar todas as fases, exatamente. Ele é tipo... Você tem o mínimo pra ter feito, né? É tipo um jogo de plataforma 3D normal, esses Colecaton. Eles são bem isso, tipo assim. Tem várias fases, mas você pode fazer só o mínimo pra prosseguir. Pelo mínimo já faz, né? Sim. Mas aí não tem graça. Ah, não, não tem não. A graça é jogar tudo. Que é o que a gente vai fazer nessa série, no caso. O mais completinho possível. Sim. Ela veio do espaço. Veio, total. Aí começa a tocar a música da Xuxa. Xuxa não tem uma música de Alien? Eu tô confundindo. Tem a Nicki Minaj com a Beyoncé. Lindo! Ah, eu tenho uma reclamação a fazer. Por que que você tem um lindo casaco de chuva e eu não tenho? Porque eu sou a Hatch Kid. Morre! Droga. O jogo aí tá... Deu umas dropadas bonitas de frente, gente. Nossa, olha aqui! É, mas é por conta da chuva, viu? Deixa eu bater nesse esse aqui, então. Deixa eu bater nesse aqui também. Ah, mas eu acho que não dá pra coletar agora. Quer ver? A gente precisa do... Aí! É. Tá apanhando aí, Hatch Kid? Aqui, também não dá pra pegar agora. Quer ver? Rapidinho? Ixi! Perdão. Alô? É, não. Falta mais dois, nós vamos lá. Você bate na máfia e depois ele fica meio que... Com fogo. Aí você pode matar eles com um X, né? Pulando, é. Pulando em cima deles. Exatamente. Eu tô toda lambrecada de lama já, amor. Delícia. Tadinho. Eu tô igual um alien, gente. Toda lambrecada. Eu tô igual a Itebilu. Eu viro pra máfia, eu chego no vidinho deles e fala... Pus, que conhecimento. Aqui, ó. Mais um malãozinho pra gente. Muito bom, amor. Cara, tem... Aff. A gente tem que pegar esse chapéu de bruxa logo, porque tem muita coisa que você tá fazendo com ele. É o da infusão, né? É. Só dá pra explodir as coisas com ele. Oh, vou seguir. Ah, aqui é o início... Aqui é o início da primeira fase. Tem uma... Que legal. Uma televisão. A televisão. E aqui em cima... É porque não mostra direito exatamente no início da primeira fase. Mas se a gente subir aqui em cima, dá pra ver que tem uma tenda que tá rasgada. Olha aqui, com um buracão. Que foi onde a gente caiu. Que legal. Eu não tinha visto isso. Muito chique, muito chique. Gente, é muito legal a máfia correndo de você, né? Aham. Eles com medo. Eles com medinho, né? Tipo assim, meu Deus. Não vale, hein? When? Não, mas eu não vou pegar esse código por enquanto não, gente. Como essa fase... Os frames tá tudo cagado por causa da chuva. Nota demais. É. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquele novelinho de lã ali. Vou pegar um aqui, ó. Acho que eu consigo pegar ele. Ah, é um presente. Uma relíquia. Ah, uma relíquia. A gente vai precisar das relíquias para... As fendas temporais. Isso. Montar as fendas temporais. E... O quarto, pronto. Já dá pra montar o chapéu. Vou dar pausa rapidinho. Só pra gente montar o nosso chapéu de bruxo. Ah, não. Capéu de infusão. Gostinho. Muito barato, senhor. Agora, toda vez que a gente vê... Dá pra pegar um negócio aqui também. Com uma caixa brilhando, alguma coisa brilhando, você ataca... A poção. A poçãozinha. Exatamente. Aqui, ó. Inclusive, vou mostrar aqui agora. Esses negócios feios aí. Pronto. Onde está a nossa próxima ambulheta? É um pedaço de carne, assim como nos desenhos animados. Só que bem maior. Estranho, considerando que você não viu nenhum Leviathan por aqui. Leviathan. Eu vou ter o quê? Eu acho... Tinha esse negócio esperando pelo jogador 2? Que se eu não me engano, eu preciso esperar você chegar onde eu estou. Mas eu acho que você se teleportava. Não era. Na verdade, esperando pelo jogador 2 é porque você estava conversando com uma coisa, né? Tinha um balão de falar tanto. Era. Eu acho que bugou, hein? Porra. Aquela... Porque realmente, só aprecia esse negocinho quando eu estava conversando com alguém. Já era pra ter sumido. Eu estou logo aí. Flutuando. Qual é? Tudo bom? Bugou, estou falando. Vira a sua câmera. Conversa com esse bicho. Oh não, eles estão vindo, pegaram a máfia. Eu posso ver se passou a nave. Monstros gosmentos chegaram a qualquer momento. Monstros gosmentos. O blog bugou. Eita, bugou mesmo, hein? Estou falando. Caraca, socorro. Será que a gente vai iniciar a fase? Uai, vai ter que ser. É porque bugou, né? É. Esse dia a gente vai ter que iniciar a fase, então. Uh, voltar para a nave. Gente, qual jogo a gente não buga? Me conta. Nossa, cara. Vamos ver se vai continuar bugando, hein? Qual é, bichão? É, tá. Monstros gosmentos. Aí a gente vai se transformar em monstro gosmento. Isso. Pronto. Qual é, bichão? Aí, ó. Fala aí, tá bugado. Hã? Não, engraçado que a fonte mudou, né? Hã? A fonte mudou. É um alienígena gosmento do espaço. Máfia viu esse personagem. Máfia, sabia o tempo do... É, a gente não deixou de ser alien, né? É, a gente não deixou de ser alien, né? É, a gente não deixou de ser uma nave. É, está também. Máfia está sendo invadida por aliens, de certa forma está mesmo. Eu amo, velho. Véi, bem tipo de terror. Aham. Que docinha dele. Ah, agora a gente tem que... É, a gente tem que correr atrás dele, é verdade. Gente, essa cidade da máfia, ela é um grande tutorial Pra você, tipo, aprender a pular, fazer as regras de plataforma, mergulhar e não sei o que lá. Ai, olha o que eu fizer. Tô falhando no tutorial. Então essa fase nada mais é do que aprenda a pular, mergulhar e fazer os... Oh, e por onde eu fui teleportado? Oi, amor. Ali, ó. Só que provavelmente você vai ser teleportado de novo. Aham, pra cá. Pra cá. Ui. Isso aqui é só pra gente relembrar os controles. Uf, uf. Deixe máfia em paz, seu monstro. Aqui, se máfia te der isso, você vai embora? Vamos. Vamos embora. Vamos embora da fase e voltar em outra. Exatamente. Uau. Gente. Foi muito rápido. Pipe, pipe. Que orgulho. Ah, que essa fase é um tutorialzinho. É. E essa fase é a mais... Ah, pra jogar no meu computador. Porque o meu computador é praticamente a torradeira da Xuxa, gente. Como a gente tá jogando em tela dividida, a chuva... Duas chicas por duas, né? Aí meu PC fica... Aí os FPS nessa fase cai pra 10, 15. Dois. É bom a gente explorar em outra fase, que não tenha chuva, do que continuar nessa. Ainda bem que esse é o objetivo mesmo, era bem rapidinho. Só treinar. Colete queijo. Ai. Você é bonitinho. Ah, dá pra colocar adesivo, né? Eu tinha esquecido disso. Sim. Quer dizer, esses adesivos a gente liberou... Nossa, isso aqui é o... É o Bica. É o Among Us. É o Among Us de Bica. É. Among Us de Bica. Gente. E são elas mesmo. Olha lá. Elas de Among Us. Aqui. Olha lá. Ela com a roupinha de Among Us. Meu Deus. Eu vou colocar o Bica de Among Us. Aham. Ela. E a Hat Kid de Mimino. Essas figurinhas a gente liberou na outra conta, tá, gente? É. Nos saves, sem ser nisso. Eu vou pôr... Mas esse sticker não tem problema, né? São só desenhos. Não tem. Não dá pra dar nada. Sim. Vou pôr o Bica de Mimino. E vou pôr o Bica de Bica de Mimino. Ah, então na verdade eu vou mudar o meu Mimino. Eu vou colocar o... Cat Crime. Ai. É do... Imunda. Metrô. Minha Cota, né? Sim. Cat Crime. Cat Crime. Vamos mais uma, gente? Vamos. Ela veio do espaço. E agora a Batalha de Barris. Ah, eu acho que tem que ir nele, né? E aí quando a gente terminar a Batalha de Barris, libera mais fácil. Ah. Essa meio que tipo, ah, é obrigatória pra continuar. É porque na verdade esse não é o chefão final do mundo. Esse mundo tem dois chefões. É? Eu acho que só ele tem isso. Dois chefões. É porque esse é o chefão tutorial. Entendi. E aí tem o chefão mesmo que é a máfia. O chefe. Ah, tá. Que depois a gente transforma num potinho. Ah, que a gente espreme ele. Até ele virar suco. Tadinho. Aqui, dá pra explorar bonitinho, ó. Que não tem chuva pra cagar os enfeitos. Tem nada. É. Oi, Red Kid. Você tá tão bonitinha com esse chapéu do mar. Nossa, você me fez virar uma panqueca. Eu faço assim com pessoas que têm um laço grande. Eu não tenho. Eu tenho chapéu de bruxa. Ai, a Asmi jogou lá embaixo. When? Eu quero pegar agora esses bilhetinhos. Acho que esses bilhetinhos... Ah lá. Eles estão por aqui nessa área. Eu vou pegar eles. Ah, do... Do cofre. É. Onde mar... Oi, Red Kid. Tudo bom, bonitinho? Oi, você tá tremendo no fio. Esse aqui é um bilhetinho? Não, esse não é um bilhetinho. Ih, gente. Acho que o outro bilhetinho tá... Esse aqui? Ah, peguei. Três. Arrasou. E agora? Você vai no cofre. Cadê o cofre? Por aí? Cadê o cofre? Deixa eu botar nesse bichão. Pronto. Ih, gente. Cadê o cofre? Ah, esse aqui? Não, você acabou de ir lá. É um cofre azul. Peguei um... Ai, peguei uma lã. Nossa, eu nem vi o pinto, velho. Oi? O pinto tava no escurinho. Aqui o cofre, ó. Achou? Aham. Ah, o meu velho de lã. De qual? Chapéu de... As lãs, quando a gente pega, elas não... Não alteram a diferença, não. Tipo assim, a gente agora tem que ficar pegando lãs. Entendi. Eu peguei lá também. Boa! Não... É chapéu de infusão. Não, sim, é chapéu de infusão, mas tipo, ela conta pras lãs no geral, entendeu? Entendi. Achei um segredinho. Que a gente vai agachar. E vim aqui nessa área secreta. Você lembra dessa área secreta? Ah, eu pretendo. E tem as caveiras. E mais um presente. Uma relíquia. É a Mariazinha secreta. Eu já sabia dessa parte, tá, gente? Então... Por isso que eu vim aqui direto, porque eu já sabia. Você é bom de memória, hein? É, a gente, como... A gente já zerou esse jogo, né? Tipo, é a segunda vez que a gente tá fazendo essa série. Então, as coisas não são tão surpresas mais pra gente. Claro, tem muito tempo que a gente jogou. Então, uma coisa ou outra a gente vai acabar esquecendo. Mas, no geral... Que isso? Ô, bicho! Eu não vou dar um hi-fi no você, não? Que eu sei que você vai enganar. Eu vou te dar um hi-fi lá na cabeça. Vai! Até voar longe. Ah, a gente ainda não tem um gancho. Ih, eu esqueci que a gente ainda não tem um gancho. Não temos. Eu fui toda otária agarrar no gancho que não existe. Pegar as bolinhas. Aqui, ó. Eu vou nadar. Bolinha, bolinha. Bolinha, bolinha, bolinha. Bolinha. Você lembra do primeiro episódio de A Rating Time que a gente gravou, que a gente jogou pela primeira vez? A mão que a gente fez no Nintendo Switch. Nossa! Só que o jogo no Nintendo Switch tava rodando a 10 frames e a tela não era dividida. Tava horrorosa. Ai, foi horrível, gente. Eu vou deixar a nossa série antiga disponibilizada pra vocês assistirem caso tenham curiosidade. Mas, gente, foi há três anos atrás. Tá horrível. A qualidade tá bem diferente. E o primeiro episódio foi pura chacota porque a gente fez no Nintendo Switch. E foi... Triste. E foi deplorável. E foi muito triste. Nossa. Formatizante. As fendas começaram a aparecer? Acho que não, né? Não apareceram. Tem um... Sticker. Boa. Sticker. Só que eu não sei onde tá o resto desse sticker. Ah, tá. Se você chegar no cofre, o cofre te mostra onde ele tá. Como? Se você chegar perto do cofre, tipo assim, o cofre verde. Se você chegar pertinho do cofre, olha lá, ele faz o... Ah, tá. Ah, eu já peguei. Tá, um. Boa, amor. Four. Five. Tem um trem aqui, ó. Ah, você tá aqui. Oi. Oi, Red Kid. Você é tão bonitinho. Eu vou te dar um beizinho. Nossa, eu tô te dando um beijo. Beijo é minha sombrinha. Então, vem cá. Deixa eu beijar a sua sombrinha. Vem cá. Aproveita e beija a minha também. Aproveita e... Errou. Aproveita e... Errou. Isso, vai. Vai pro outro lado da fase. Sou imunda. Me pega, vem. Eu não. Quero pegar o ticket. Ele me dá mais coisa. Ó. Vou salvar esse senhorzinho aqui. Ah, o mais. Será que esse senhorzinho dá coisa pra gente? Dá, dá lá. Tá? Dá. Dá lá. Ah, eu consegui um token. Ah, a ficha da fenda. Ele não deu lá, não. Ele deu um obrigado, né? Ele deu só um moedinha. Ah, já é alguma coisa. Sim. Moedinha ou bolinha? Bolinha. Ah, tá. Tá, vamos pro nosso objetivo, então. Ixi, peraí. Eu posso teleportar? Não. Você tá fazendo alguma coisa super importante. Tô fazendo super importante. Talvez você vai ser teleportado, porque eu tô bem perdido. Não garanto nada. Ó, não. Pode, pode, pode. Peraí que agora eu vou fazer uma outra coisa. Agora que eu vejo você felizinho aqui, amor. Ah, gente. Eu vou dançar com ele. Fofos. Deixa eu pegar esses bolinhas. Bolinha. Errei, peraí. Bolinha. Bolinha de dinheiros. Vários amagrana. Vários. Bolinha, bolinha, bolinha. Aí, daí. Fogo ganho. Parabéns. Ganho parabéns. Tô tocando o sino pra você, tá? As bruxões. Máfia não pode ter criança vendo quando o Máfia está ensinando lição para outra criança, inclusive. A cara delas. Véi. Melhor parte. Sério. Eu amo. Isso estranho para a Máfia. Isso estranho para a Máfia? Máfia não saber o que fazer. Chefe, o que fazemos com a testemunha? Ensino eles são elas, garotos. Tadinha. Menininha de bigode toda cagada. Bora, amor. Boss fight. Boss fight. Ah, é aqui embaixo, né? Uh. Boa. Vem, vem, vem. Trabalho cooperativo. Morre. Minha filha, Gameplay Comp. Ai, Gameplay Comp. Uh. Isso não é um confuso. Ui. Mauro, você lembra a gente jogando esse boss pela primeira vez na derrota? Que foi? Foi horroroso. Foi horroroso. Ai. Perdeu vida aí, Hat Kid. Ai, um pouquinho. Não se curva para a criancinha. Prepare para essa tiraíra da Máfia. Gente, ele rodando igual o piano do Bawel é alguma coisa. Posso te empurrar para esse barril? Pode. Evite os barris. Evite os barris. Evite os barris. Evite os barris. Para. Eu estou fazendo você evitar os barris. Ai. 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 Evite os barris, amor. Evite os barris. Nossa. Evite os barris. Os barris, amor. Nossa, eu vou morrer. Nossa, sacanagem. Os barris, amor. Evite os barris. Nossa, mãe de cidela. Os barris. Eu não tenho vidinha para te dar, não? Tem, não. Sai de perto de mim. Eu estou fazendo você evitar os barris. Pronto, aí, ó. Estilo da Máfia, vem. O que a Máfia faz com velhinhas, tadinha. Que medo. As velhinhas que você está ajudando, né? Aham. Bora, bora, bora. Hora de apagar as velhinhas. Seu otário. Apagar as velhinhas que eu vou. Ai. Toma. Maldita. Morre. Morreu. O outro dançando. O outro ficou feliz que acabou com o amiguinho dele. É, mano. Gosta assim. Ah, gente. O jogo é muito lindo. Esse jogo é perfeito. É incrível. Tem um bicho correndo atrás da gente. Tem vários bichos correndo atrás da gente. Ai, meu Deus. Faz assim com ele, ó. Pode pegar. É, ele faz com os bichos da máfia. Olha a menininha de Apple Kid. Ela está com um garra-chuva assim. Vem, Mófia. Vem, Mófia. A Buela pega a sombrinha. Literalmente. Dá pra acreditar? De bando de perdedores. Ei. Ei. Você está bem, garotinha. Tem um nome? Sim. Bom kid. Tem um nome? Não? Você é tímida? Isso é legal. Você é uma criança do tipo... Menos conversa, mais porradaria. Isso. Acho que é você que está passando as cutscenes, não é? É. É a água que eu peguei um pouquinho, será? Talvez. Ah, tá. Essa coisa que você pegou aí. Você está procurando por elas? Porque eu sei onde tem mais. Elas estiveram caindo do céu desde que você chegou. Eu vi os capangas levando elas para o quartel deles lá em cima. A gente devia ir lá em cima e pegar seu lixo. Vai ser divertido. Vou pegar qualquer oportunidade que envolve mexer com a máfia. Você com mim, buddy? Está comigo, companheira? Com o Rod? Vamos lá. Amiguinhos. Amiguinhos. Ah, fofas. Ah, lindo, né, gente? Amigas para sempre. É, do terceirão para a vida. É. Tanta amizade aí que eu vou chamar de Gil e Juliette. Para, gatilho, gatilho. Não, não é Gil e Juliette, não. É Gil e Sara. Sara e Juliette. Carol com Kai. Lucas Penteado. 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 A menininha de Begonze. Você é muito linda e a gente vai continuar no próximo episódio, galera. Se vocês estão curtindo a Rating Time, nosso início de gameplay. E querem ver uma série completa aqui no canal, não esqueça de deixar o like. É muito importante para a gente, importante para a avaliação. Beijos. Obrigado. E a gente vê vocês no próximo episódio. Eu fui!